ó galera é o seguinte ó vou deixar aqui na descrição o willbank cartão de crédito isso mesmo galera então eu tô fazendo esse vídeo aqui que se você gosta de cartão de crédito então vem cá willbank cartão de crédito é muito simples galera ó você faz o seguinte ó willbank paulita na descrição você clicou e vai para a página lá baixar o cartão tal belezinha e aqui tem uns negocinho aqui e tal vamos lá tá aqui eu vou colocar meu cpf né pessoal é lógico né é lógico vou colocar meu cpf né então vamos lá ok eu vou clicar aqui ó né e vou dar um continuar certo ó olá seu will boas-vindas bora evoluir facilitar a relação com seu dinheiro chega mais então vou fazer o meu cadastro pessoal ó zero burocracia tá na mão cartão de crédito também cartão cartão virtual papi que pagamento papo tanto de coisa galera clica aqui continuar digite seu nome completo claro eu vou digitar aqui né só sou bacana né um pouco tal eu não sei se eu vou tirar o tio e vamos lá continuar a tem que pôr no celular vou pôr aqui no celular também né e beleza e continuar agora tem que pôr um e-mail aqui também então vou pôr um e-mail aqui também né e continuar agora tem que criar uma senha tá pessoal você cria uma senha aí para bacaninha e tal e criado e vou acesse com a sua e tal pois que é da hora você saca minha de tal né vou confirmar aqui pá belezinha é ensino insira o código que foi lá primeiro né pessoal então eu tenho e-mail é claro sou adulto né eu vou aqui no meu e-mail vou dar uma atualizada aqui e vou pegar aqui o código aqui para atualizar lá ó olá rodrigo gomes legal em também gostei agora eu vou que tal vou copiar aqui e que isso aqui mano pera aí será que vai dar certo tem vou colar vamos colar para ó deu certo colei belezinha por fim se o código que enviei por seu sms aqui que eu que é difícil né tô difícil vai receber sms 91901 vamos ver aqui beleza permitir e pronto pessoal e saiu tão jóia agora estou feliz por você rodrigo né vou tirar um print aqui porque meu irmão me indicou e eu tô indicando você que tá vendo esse vídeo e vou deixar aqui na descrição para você é criar sua conta também tá então beleza agora é cadastro realizado libera seu crédito será que eu vou liberar crédito em é hora da selfie aí galerinha hora da selfie né aquele rosto bonito lindo para caramba né fique perto da luz tal e vamos tirar uma foto aqui habilitar câmera tal durante o uso beleza beleza e vai aparecer esse rosto lindo maravilhoso aqui agora e vamos ver que estou pronto não mexa chega mais perto né não mexa e pronto estamos verificando se está tudo certo aguarde é então vamos lá agora né aguarde um pouquinho não sei se vai liberar crédito porque geralmente acho que nem nome eu tenho direito né é a vez a foto do seu documento aí agora ficou né cara foto do meu documento e chegou a agora eu tenho que achar minha carteira né e agora vou tirar foto da minha carteira deixa eu pegar aqui a minha habilitação cnh então vai seguindo passo a passo aí que eu só não tenho dificuldade tá e agora vou tirar aqui ó na minha cnh galera voltando a gravar é deixa eu voltar aqui cnh é continue e vamos lá né tem que tirar assim primeiro né vamos lá vamos lá beleza é sim aguarde um pouquinho tal agora a outra parte aqui vamos lá é e também desfocar né vamos lá vamos lá tirei a outra também sim beleza aguarde um pouquinho e número da cnh não sei porque pediu um cnh né pessoal mas tá pedindo um registro da cnh então vamos digitar o número de registro da cnh né um dia de cnh é número de registro da cnh então vou colocar aqui pá beleza um meu estado de minas gerais vamos ver aqui ó estado de minas gerais órgão emissor cara não sei se órgão emissor isso aqui detran é detran expedição data de expedição que é data de expedição nem sei que é data de expedição em pô data de expedição o que data de expedição deve ser o que o habilitação deve ser quando quando foi expedida aí toma um pouco a data então aqui né 10 na pere aí para ele tem que aparece que não peraí peraí eu não sei que nem que isso aqui um pouco e 10 é do 8 de beleza né vamos aqui é continuar data de nascimento né e continuar não completa da mãe você tem que colocar o nome completo sua mãe aí ó tá e assim você vai tá coloca o nome da sua mãe aí se não tiver mãe é complicado né aí você coloca seu cep aí tal belezinha sem medo viu pessoal aí continuar aí vai aparecer aqui os números aqui vou pôr o nome da minha casa tal é casa né complementa que é barraco né vamos por aqui bom diferença é casa aí e vou por aqui continuar é confirmar endereço sim receber onde quer receber seu cartão neste endereço sim quero receber esse endereço cara até escolaridade pede misericórdia vai fundamental aqui profissão põe põe sei lá operador de piadeira cadê tem aqui operador operador de máquinas e equipamentos vai renda mensal vixada renda mensal aqui rapaz vou por 5.000 vou pôr renda mensal aqui valor do patrimônio vixi eu vou pôr aqui rapaz eu vou pôr 20.000 que minha casa não tá no meu nome né vou pôr aqui 20.000 né 20.000 estado civil casado é claro agora falta pedir documento da esposa em nome completo conjunto não é que é souza aí galera vamos ver se vai dar tudo certo ó é você uma pessoa exposta politicamente o que é pep que é a cara sei lá isso não é escolha o dia de vencimento da sua fatura não podia 10 né vamos confirmar e russa um joinha ali galera papo belezinha pronto rodrigo agora é só esperar analisar análise dos dados em até 15 dias você irá receber a resposta em meio fechou galera chama todo mundo para ter ou eu galera link na descrição e bora buscar os cartões de crédito fui e bora buscar os cartões de crédito fui